O número de homicídios deixa em alerta autoridades do Estado. Sete em cada dez assassinatos têm envolvimento com o narcotráfico. Mudança no sistema de registro altera cálculo do número de homicídios. Polícia Civil vai tentar identificar hoje à tarde vítima do espancamento. Programa vai investir na qualificação profissional de apenados. Boa tarde. Um crescimento superior a 17% no número de homicídios no Estado em 2012, na comparação com o ano anterior, põe em alerta as autoridades. O Rio Grande do Sul teve uma média de mais de 18 mortes para cada 100 mil pessoas, ainda inferior ao índice nacional de 27 por 100 mil. A quantidade de homicídios aumentou 17,4% no ano passado. Os roubos de veículos subiram 9,27%. Os roubos cresceram 1,37%. Já os furtos, quando não ocorre a violência contra a vítima, caíram 4,23% em 2012. O cidadão tinha levado dois tiros nas costas e não era computado como homicídio, moído. Ou ele levava tiros, ficava dois, três meses no hospital e isso ficava como uma tentativa de homicídio, de uma lesão corporal. Nós estamos aperfeiçoando isso, qualificando melhor nossos dados. E isso seguramente aumentou. Também foi um fator de aumento dos homicídios. Retomadas de pontos de drogas, por exemplo, em razão de prisões que as nossas polícias efetuam. É evidente que nós não queremos que morra ninguém, mas 70% das pessoas que têm morrido são jovens que são executados em razão dessas disputas decorrentes de uma providência policial. De cada 10 homicídios, apenas 2,5% a sua autoria identificada e as pessoas processadas. Nós já temos hoje, com essa evolução, com aquela força-tarefa da Polícia Civil para apuração de homicídios e com a criação das quatro delegacias aqui em Porto Alegre, nós aqui na região metropolitana já aumentamos para 71%, aproximadamente, o número de resolutividade. A Polícia Civil pretende identificar ainda nesta terça-feira o homem que foi espancado até a morte na madrugada de domingo para a segunda no centro de Porto Alegre. Até o momento, não ocorreu a confirmação de que a vítima era morador de rua. Câmeras de segurança registraram o espancamento que aconteceu na madrugada de segunda-feira junto ao mercado público de Porto Alegre. As cenas mostram cinco pessoas agredindo um suposto morador de rua. A Polícia Civil já ouviu o depoimento de um dos agressores e está apurando quem são os outros envolvidos. Ele alega que foi assaltado. Tem alguma plausibilidade o que ele alega, porque além de ele ter sofrido uma agressão na cabeça, nós temos já uma testemunha que não visualizou o fato, não acompanhou nem o assalto, nem o homicídio, mas escutou, é um vigia do mercado público, escutou os gritos de socorro desse indivíduo que foi preso, gritando por ajuda, ajuda, pega ladrão, pega ladrão. E é exatamente isso que ele alega. Ao negar, entregar alguma coisa, ou afirmar que não tinha nada para ser entregue, recebeu essa agressão e o agressor teria fugido, acabou depois virando vítima do homicídio, encerrou-se qualquer agressão, qualquer legitimidade para qualquer reação imediata ali até para se proteger. A identificação da vítima aguarda uma diligência da Polícia Civil. Na tarde de hoje, o delegado Felipe vai até o município de Guaíba para confirmar informações sobre a residência e familiares do agredido. Apenados gaúchos agora podem aprender uma nova profissão. São quase 3 mil vagas de cursos profissionalizantes destinadas aos regimes fechado e semiaberto. Cinco anos no presídio central, mais três no semiaberto. Esta foi a pena que Otávio cumpriu, condenado como mandante de um latrocínio, roubo seguido de morte. E mesmo dentro do regime carcerário, optou por estudar. Eu fiz curso de auxiliar administrativo no meio do ano passado e no final do ano eu fiz de montagem e manutenção de computadores. Essa oferta de cursos se estendeu. Na manhã de hoje, a SUSEP, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, lançou o Programa Nacional de Ensino Técnico e Profissionalizante. As aulas aos detentos começam agora em março. São mais de 20 cursos oferecidos. Nós estaremos possibilitando que o preso tenha qualificação profissional para que quando saia do sistema ele tenha qualificação e possa ser inserido no sistema de trabalho. Para o sistema fechado são 1.275 e para o sistema semiaberto 1.435, o que gera em torno de quase 3 mil vagas. Entre os cursos disponíveis estão pintor de móveis, aplicador de revestimento cerâmico e pedreiro. O superintendente ressaltou também que Rio Grande do Sul tem grande déficit de mão de obra nos cursos oferecidos. O programa traz uma oportunidade para o cidadão que cometeu o delito e também para a sociedade. Essa pessoa tem a possibilidade de não voltar a delinquir. Lá no fechado é 8.80. O outro sai de lá recuperado, o outro acaba te jogando. E graças a Deus eu me recuperei, não quero mais saber de confusão. Daqui pra frente é só trabalhar. A Anvisa suspendeu a venda do medicamento de Uriza, utilizado no combate a edemas de qualquer origem, circulatório, renal e hepático. A agência identificou que a indústria fabricante alterou a embalagem e a fórmula do remédio sem a devida autorização. Está proibida em todo o país a distribuição, comércio e uso, até que a situação seja regularizada. E assista depois do intervalo. Curso pré-vestibular gratuito facilita acesso à universidade. A partir desta quarta-feira estarão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul para o Magistério. Ao todo serão disponibilizadas 10 mil vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de março pelo site www.fdrh.rs.gov.br. A taxa é de R$ 129,70 para o nível superior e R$ 56,87 para o nível médio. O pagamento deverá ser feito até o dia 14 de março. E um curso oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre prepara jovens para o ingresso no ensino superior. O pré-vestibular popular é gratuito e somente no ano passado beneficiou cerca de 400 pessoas. Às vezes chega até a família inteira. Os jovens com as cópias dos documentos requisitados e um quilo de alimento não perecível estão garantindo a inscrição no POP, o pré-vestibular e Enem popular da Prefeitura de Porto Alegre. Os requisitos são morar na cidade, ter entre 15 e 29 anos, ter concluído ou estar concluindo o ensino médio na rede pública e renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita. O curso gratuito é uma ajuda e tanto para quem quer chegar à faculdade. Eu acho bem importante isso porque tem pessoas realmente que não tem como pagar e não tem condições, que nem os devidos todos em colégio público. Mas tem muitas pessoas de lá, colegas meus já passaram vestibular na URGS, tudo. Eu só não fiz o vestibular porque eu estava na pendência do quartel. Agora que eu vou ser liberado, eu vou me esforçar bastante e focar nisso. Anderson ficou em dúvida sobre que curso escolher. Foi selecionado pelo Enem para a Bolsa do ProUni em duas universidades privadas e passou no vestibular da URGS. Decidiu. Em março, começa no curso de Políticas Públicas da Universidade Federal. Para ele, o POP foi fundamental, ainda mais porque os professores são estudantes da URGS. É um vestibular como todos, mas os professores passaram por isso. Eles passaram por isso. Então eles sabem os atalhos, eles sabem o que cai, eles vivenciam a universidade no dia a dia. Então isso auxilia muito e te dá uma tranquilidade na hora de fazer a prova. O curso é uma parceria com a União Estadual dos Estudantes e o Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia. E vai oferecer 180 vagas em três turnos. Talvez os bons resultados da primeira edição tenham incentivado a demanda, que cresceu. Nós tivemos ano passado um número alto de aprovados nas universidades privadas e também na nossa federal. Nós tivemos a grata satisfação de ter o número um em engenharia eletroeletrônica da PUC. 100% dos nossos alunos que prestaram vestibular na PUC foram aprovados. E há a possibilidade, sim, de uma ampliação. Mas a gente vai verificar o número de inscritos primeiro, para verificar o impacto financeiro. A gente tem que ter responsabilidade também com o orçamento público, que é o dinheiro da população que está sendo empregado. As inscrições para o POP vão até o dia 28 de fevereiro. E são feitas diretamente na Secretaria Municipal da Juventude, na rua João Alfredo, número 607, no bairro Cidade Baixa. E um esporte conhecido pela elegância, que surgiu com os nobres europeus, se torna cada vez mais popular no Rio Grande do Sul, invadindo, inclusive, o litoral gaúcho. Uma indumentária apropriada para a prática do esporte. Esporte este que Gabriela pratica há nove anos. Começou a montar em Sagaz, nome carinhoso dado a este cavalo. Mas a Amazona teve uma lesão no ombro e passou uns meses fora de circuito. Foi então que a irmã mais nova, Júlia, adotou o Sagaz. Com ele, foi bicampeã gaúcha de adestramento e vice-campeã mini mirim de salto. É muito diferente, porque a gente tem um contato maior, assim. Ele é quase que um irmão para mim. O hipismo consiste basicamente na arte de montar e domar o cavalo. Exige muita técnica e empatia mútua. Que Gabriela teve de sobra quando se deparou com Carela, sua nova égua. A relação de Carela e Gabriela começou há um ano atrás e já trouxe resultados. Eu ganhei um gosto de adestramento, ganhei um gosto de salto. E o que eu mais gosto foi o sul-americano da FEI, que eu ganhei com ela, que tinha argentina, venezuelanos, tudo competindo. Existem várias raças de cavalos de salto, mas os mais conhecidos são os europeus. Grandes, dóceis e de muita força. Importante destacar que o hipismo é ainda um esporte que requer um bom aporte financeiro. O preço de um cavalo passa dos 50 mil reais. Mas também é um dos poucos esportes que homens e mulheres disputam de igual para igual, na mesma categoria. E não há limite de idade. O hipismo é um esporte extremamente completo, ele exige muito do equilíbrio. Tu desenvolve de uma forma igual, tanto o teu lado direito como o lado esquerdo. Então é um esporte extremamente completo. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVS, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao mês.